Olá pessoal, eu sou o Jefferson Sousa, seja bem-vindo ao meu canal. Calma pessoal, o vídeo já vai começar, só estou aqui para falar para vocês que esse vídeo está disponível no nosso site www.gothalletbrasil.com em alta qualidade, sem cortes para você e vai ter esse vídeo aqui e muito mais outros também para você aproveitar. Bom pessoal, os vídeos do canal vai estar em forma de react para que você possa assistir ele completo, mas você pode assistir em alta qualidade para o meu vídeo no nosso site, então o link vai estar na descrição desse vídeo. Então pessoal, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Eu estou fazendo música toda a minha vida e, como um mês atrás, foi o primeiro mês que eu realmente pagava meu dinheiro ou qualquer coisa com a fazer música e isso é muito legal. E, obrigado. E, você tinha uma normalidade antes de fazer música? Antes dessa trabalho, eu cleanedia houses e eu paintedia houses e eu não estava muito bem no segundo, eu estou fantástica em limpar as casas, mas o segundo, se você está assistindo, eu estou desculpando que eu fiz isso para a sua casa. O que é o grande grande deseja? O que é o grande deseja? O dream é ser uma música e isso é meu trabalho e isso é meu trabalho e isso é meu trabalho, eu vou ser criativo e isso é meu trabalho. Ok, o bom news é você está aqui. Eu estou feliz de estar aqui, obrigado, vocês. E isso é, pronto, será o momento. Obrigado, obrigado. 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 I love the fact that he's in a band, but it's only him. He's the star. I love the fact that he's in a band. I love the fact that he's in a band. I love the fact that he's in a band. I love the fact that he's in a band. I love the fact that he's in a band. I love the fact that he's in a band. I love the fact that he's in a band. I love the fact that he's in a band. I love the fact that he's in a band. I love the fact that he's in a band. I love the fact that he's in a band. I love the fact that he's in a band. I love the fact that he's in a band. I love the fact that he's in a band. I love the fact that he's in a band. I love the fact that he's in a band. And as I said, I'm watching videos here on the channel. I love thefalls. I love the fact that he's in a band. I love the fact that he's in a band. I love the fact that he probably had a band. I love the fact that the band is in a band. Obrigado.